E aí, falou rapaziada, beleza? Tô aqui com a resposta Boa, muito, muito boa Peço desculpas a todos, porque Era 10 de outubro, era antes Depois passou por dia 10, parece, mano E tive vários imprevistos, meu celular quebrou Mas hoje eu tenho certeza que eu posso dar uma data a vocês Mano, já tá pronto O FTE tá pronto, faltam um time no Brasileirão e só E atualizar os kits Sabe por que eu não posso lançar amanhã, nem depois de amanhã? Porque, mano, eu quero ver os kits que estão faltando, atualizar, entendeu? Pra não ficar bugado Então, eu vou dar uma data pra vocês aqui É quarta-feira, eu não sei Acho que é quarta-feira, não sei se aí vai ser 31 Eu não sei dizer a vocês, mas quarta-feira O FTE estará livre Ou quarta-feira ou antes Eu vou fazer um trailerzinho Tipo de como o jogo está Entendeu? Pra vocês verem e tal Eu já vou deixar uma data lá pra vocês, beleza? Mas é esse mês ainda É esse mês e pronto, fechou Desculpa mesmo, mas esse vídeo tá aqui Explicando tudo e Esse mês sai, desculpa mesmo pelo atraso E tamo junto, FTE, valeu! Tchau, tchau! 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 E agora